Eu apresento aqui o Ocaquim Belônio, o maior lutador do mundo, de vitória e da conquista. E agora eu vou apresentar o Galego, cabeça pequena, punho de aço. Vai, luta! E o Ocaquim de outra, não é? E vamos punho de aço, e vai! E o Galego, cabeça pequena, e o Ocaquim, está ganhando, está ganhando. Acabou a luta, mas o Ocebo é o maior. Punho de aço está correndo, está correndo. Punho de aço, punho de aço. E aqui, pernão, morcadão, vai, subora! E o Galego perdeu! O campeão é o Ocaquim, demônio!